o melhor atleta que já treinou não reclama de nada vejo que não reclama ele vai um soldado mesmo ele como ele também ele falou ele não nunca duvidou do doutor Cris quando ele falar falar Cris falava faz isso ele fazia ele acreditou e não mesmo acontecer com meu treino ele só faz só ele nunca ele nunca perguntou aí por que o nada se eu falei esse vamos fazer ele faz não reclama de nada eu vi ele agachando lá com senca de cada lado 20 repetições quase lá no smith eu falei que é isso cara você que você nunca compreende em treinamento sobre peso sobre reps não não nunca eu estou fazendo o que ele está dizendo ele não tem limites ele não tem limites não porque o problema é que ele tem experiência ele tem como 40 anos de experiência eu tenho como 5, 6, 8 anos de experiência eu não tenho nada para dizer ele sabe tudo eu só preciso seguir ele como você vê eu melhoro muito eu só preciso fazer o que ele diz e terminar para mim é também mais fácil eu vou eu vou lá no gym eu não posso pensar em que eu estou fazendo hoje como eu estou fazendo como eu vou fazer o que eu estou fazendo ele diz ele diz ele diz ele diz de eu Group a trained-la e eu vou começar com esse depois depois vamos fazer isso do tipo de rep nós vamos ficar com mais mais calor e ele disse ele me sinto eu vou praticar muito tempo para bateria e quando ele me sinto que eu vou ter energia ele vai com a base 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 sensação o atleta, ele sabe exatamente como eu me sinto, porque ele me conhece por 3 meses, e quando nós temos muita comida, como os dias de carbo alto, nós fazemos um pouco mais, se não temos muita comida, nós fazemos um pouco menos, então ele sente o corpo, eu só preciso ele falou assim, o cara tem 40 anos e que eu tenho 8 de experiência, eu vou questionar o que? Ele falou que até prefere que seja assim, porque ele não tem que ficar pensando ah, vou treinar isso, vou pegar peso, não vou, ele entra, segue as ordens que o Johan manda, e falou que o Johan tem um feeling incrível, que quando ele percebe que ele não tá na disposição pra fazer o que tem que fazer, ele vai procurar mais o pump, faz uma abordagem diferente, e que ele confia muito nesse feeling que o Johan tem, mas que ele respeita o Johan mandou ele tá fazendo. Foi muito bom, foi o mais importante, gente, foi 3 mesmas nenhuma lesão nenhuma, é nada, ele não reclamou de nenhum doazinho, pra mim é como eu sempre falei, pra mim é no primeiro lugar, o segurança não se machucar. Por isso meu treino é assim Com mais repetições É difícil você me veja Com 6, 8 repetições Porque aqui o perigo é muito grande Para se machucar Principalmente com uma carga O que ele vai pegar Porque nós pegamos uma carga absurda Ele conseguiu fazer 15, 20 repetições Imagina se eu coloco Uma tonelada Para fazer 6 repetições Aqui estoura É que ele Ele é um cara de verdade Dá para ver que ele é disciplinado Na vida dele inteira Não só no treino com você Por isso que ele não se lesiona Porque tem muito cara que Tenta treinar com você Mas não tem uma vida tão regrada por fora E acaba se lesionando Ele vai Aparenta que ele vai realmente para casa comer e descansar Ele não vai Ele fez nada fora desse aqui Ele chegava na academia Não sei quantas horas ele dormia Dormia Comia? Dormia Comia? Dormia A noite ele tinha dificuldade para dormir Por causa Nós treinamos à noite Nós saímos daqui de meia Normalmente Meia noite Uma hora Ficamos Treinamos O treino dele Durava muito Puxava muito Até duas horas Duas horas e meia de treino Treinamos todo dia Caraca Mesmo Foi uma maratona Ele aguentava Eu puxava Ele aguentava Eu puxava Enquanto eu vi Acabou Paramos Olhei na loja Nossa Duas horas e meia de treino É É foda É muito gostoso Gente É uma coisa Uma realição dele E minha também Foi muito bom Ele realmente passa esse ar É Você vê que não é fake Ele é de verdade Ele é Fala para falar por isso Ele disse Que Nós podemos sentir que Você é um cara Você é muito disciplinado Você vive Bodybuilding Você parece que Você vai para a casa Para dormir Para ir Para trein Qual é a sua rotina? Você é um cara Você é um cara Como um cara Como um cara Bodybuilder Eu preciso Fazer isso Porque eu sei que É a única maneira Deixar 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 Porque Se você Fazer Você não pode Fazer 10,000 coisas E ser o melhor Em todas as coisas Você não pode Fazer um coisa E ser o melhor Então Minha routine É É É É É No dia Eu vou comprar Minha routine Para a semana Para a semana Para casa É É Eu não Não ia Para beber Ou 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 Não Eu nunca Em minha vida Vá para uma PARTY Ou Ou Em disco Ou Talvez Uma vez Na minha vida Quando eu Era 17 Ou 16 Só Com amigos ele falou que ele é esse cara, esse robô, porque ele sabe que é o caminho que ele tem que seguir pra ser o melhor e ele falou que a rotina dele é ele acorda, faz o herói dele come, dorme acorda, come, dorme de novo, acorda, come vai treinar, volta pra casa come e dorme a única mudança que ele tem no dia a dia dele é domingo que ele vai fazer o mercado e ele falou que nunca foi pra uma festa na vida dele que talvez foi uma vez só quando ele tinha 16, 17 anos, foi o único rolê a única festa que ele foi na vida é porque nós treinamos segunda a sábado segunda a sábado e domingo ele faz o mercado segunda treinamos perna e faz as refeições nós dividimos os treinos assim na segunda foi treino de perna inspirador, hein? porque domingo ele descansou então aproveita onde ele precisa mais a perna então gente, é uma dica pra vocês se o músculo você precisa mais treinar no primeiro dia no primeiro dia da semana na semana você tá descansado então na segunda-feira puxamos a perna depois na terça fizemos peito costas depois fêmoral, panturrilha glúteos ombro bíceps e tríceps domingo foi descanso então esse foi nosso treino durante a semana foi fala que ele come e dorme e feito um bebezinho um bebezinho um bebezinho ele disse que a sua rotina é como um bebezinho é como ele só é ele vou te falar uma coisa Fernando se você entra num ritmo desse tem muita gente eles confundiram vocês dois é muito parecido pensei o Fernando tá aí você fica assim eu tentei treinar com o Johan mas como tomou tempo meus negócios podcast meu canal eu não consigo aguentar treinar com o Johan porque eu sei que eu tenho que descansar e comer feito ele ele tentou treinar com o Johan por um tempo mas ele também tem um negócio seu próprio canal que ele tem que gravar o podcast ele não conseguiu treinar com o Johan porque ele sabe que ele tem que ter essa routine de restar muito porque o treinamento com o Johan é exaustante eu quero dizer ele é um businessman ele sabe ele faz dinheiro eu acho que ele não competiu não nunca competiu então eu quero dizer ele parece bom ele é enorme ele é grande então se ele faz dinheiro e gostou quem importa se ele é divertido se ele gostou ele falou que ele é um businessman que perguntou se você competiu eu falei que não ele falou se você está ganhando dinheiro se você está grande está bem está feliz assim então quem se importa é que você gostou é importante você gostar vou tentar ajustar minha rotina para tentar treinar com ele com o Johan alguma vez ele vai tentar ajustar a sua rotina para treinar com o Johan sim, por que não? ele vai começar a prep e começar a prep eu acho que muitas pessoas querem ver isso sim, sim muito muito doura 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 ele vai me xingar eu reclamo demais ele complaine a lote tem vídeo tem vídeo tem vídeo me xingando chorando 1 prep 1 prep 12 semanas aceita, aceita não vou regar igual o Nescau e confira em mim ele disse que ele não vai voltar como o Nescau o Nescau está bem o Nescau vai para a Europa o Nescau vai para a Europa para te pegar ele vai after you na Europa e aí e aí e aí e aí e aí E aí